Em reunião plenária da Câmara Municipal, o vereador Ivan Moraes lamentou a suspensão do funcionamento do Pagode do Didi, existente há mais de 40 anos, no bairro de Santo Antônio, centro do Recife. É um estabelecimento minúsculo, que certamente não tem poder econômico para realizar todas as intervenções que precisa realizar. Embora nós defendemos e defenderemos sempre que as coisas sejam feitas dentro das leis e seguindo todas as normas, muitas vezes é importante que o poder público exerça o seu papel para que as normas possam ser cumpridas, para que o empresário, nesse caso, tenha condições de realizar as intervenções necessárias e que aquele lugar não pare de reunir pessoas, levando o desenvolvimento, a economia e a cultura para uma região esquecida do Recife. Em a parte do discurso, a vereadora Cida Pedrosa e o vereador Rinaldo Júnior reforçaram a importância de buscar uma solução para a reabertura do Pagode do Didi com as devidas adequações. Em outro momento da fala, Ivan Moraes voltou a enfatizar problemas no fornecimento de alimentação para os Centros de Atenção Psicossocial do município, CAPS. O parlamentar ainda celebrou os 10 anos da realização do movimento Ocupe Estelita. Nesses 10 anos, o movimento celebra os resultados do que foi aquela luta. O movimento compreende que a partir daquela resistência que foi feita naquele lugar tão importante, muitas lutas proliferaram, muitas organizações se constituíram, muitos avanços foram realizados, que estão inclusive além daquele território. Então, acho que hoje a gente avança nessa discussão. Haverá uma série de atividades em lembrança desses 10 anos, inclusive uma sessão solene aqui nessa casa. O vereador Ivan Moraes ainda teceu críticas relacionadas à Operação Inverno, anunciada pela Prefeitura do Recife na última semana. O vereador Rinaldo Júnior solicitou a parte para fazer ponderações sobre o tema. Música Música Legenda Adriana Zanotto